De acordo com esse especialista e professor de climatologia, a tempestade elétrica que incidiu na capital no último sábado é reflexo das condições climáticas favoráveis para que o fenômeno ocorra. Ele explica que um dos principais fatores responsáveis é a tendência à absorção de radiação durante o dia. Nós tínhamos uma nuvem muito especial, a Cúmulo Nimbus, que é uma nuvem que cresce rapidamente e que acumula, na sua parte superior, partículas de gelo que formam descargas elétricas. O que aconteceu em Teresina é que essas nuvens foram estimuladas a uma formação acelerada e encontraram dois sistemas de alimentação. A alta temperatura da cidade, em função da área construída, da concentração de concreto e asfalto, a chamada Ilha de Calor, e a umidade vinda do Atlântico, da zona de convergência intertropical. A combinação de temperatura elevada e umidade vinda do litoral potencializou a nuvem com descarga elétrica. Ainda, segundo ele, as fortes descargas elétricas podem resultar no que ocorreu na capital durante a tempestade, a interrupção das transmissões de TV, rádio, internet e telefonia. Nós não tivemos uma grande quantidade de raios, nós tivemos uma quantidade de raios concentrada. E essa concentração se deu na área urbanizada, sobretudo na área que tem uma capacidade atrativa de raios, nas torres de transmissão, nas antenas de TV, ou seja, todas aquelas áreas que se encontram em uma posição superior, mais elevada, e que as descargas, que são as descargas descendentes, aquelas que descem da nuvem para o solo, procuram sempre os pontos mais altos, que são vulneráveis, e podem provocar curtos circuitos e vários transtornos à população. A Eletrobras reconheceu essa última tempestade elétrica na capital como um fenômeno atípico e intenso. Segundo os especialistas, em um único dia, Teresina recebeu 25% de toda a descarga elétrica que incidiu na capital só no ano passado. São muitas ocorrências no mesmo dia. Porém, a nossa avaliação em cima desse fenômeno atípico foi que, embora houvesse muitas descargas, o sistema se manteve de forma satisfatória, visto que a gente tem hoje na rede equipamentos que tanto protegem a descarga em si, como eles protegem os circuitos, religando à medida que o efeito se exaureu. O especialista recomenda alguns cuidados que a população deve tomar quando houver uma grande incidência de raios. A recomendação básica que todos devem seguir é nunca procurar abrigo embaixo de árvores. Segundo, evitar campos, praças, campos. Quem estiver, por exemplo, em praias, rios, banhos, lagoas, evitar estar nesses locais na incidência de raios ou em tempestades e, de preferência, se portar distante da rede elétrica. Caso esteja em casa, a recomendação maior é evitar o contato com equipamentos elétricos e partes metálicas. Caso você consiga isolar ou tirar os equipamentos da tomada antes da ocorrência dos raios ou da tempestade, o FAÇA é interessante para a proteção dos equipamentos e das pessoas. E evitar ao máximo o uso do telefone celular, principalmente quando ele estiver conectado à tomada.